Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Então, vamos começar a nossa semana? Hoje, vamos realizar uma atividade de atenção e foco no olhar, envolvendo sabe o quê? Música! Essa atividade é uma brincadeira e essa brincadeira é muito importante, porque além de estimular o foco e a concentração das crianças, permite que ela desenvolva habilidades sociais, faz com que as crianças prestem atenção na ordem dos movimentos para reproduzir uma ação e também trabalha a percepção e a agilidade. Só que primeiro eu vou ensinar as regrinhas desta brincadeira. Preste bastante atenção! Então, crianças, quando houver um objeto, eu vou bater palma. Quando houver dois objetos, eu vou bater duas palmas. E quando não tiver nenhum objeto, eu vou bater na mesa. Tá ok? Então, vamos lá aprender? Música! 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 É isso aí, crianças! Olhem, eu utilizei tampinhas de plástico e utilizei laranjas, mas vocês podem utilizar o que vocês tiverem em casa mesmo. Pode ser algum recipiente de plástico, pode ser pratinhos descartáveis e algum tipo de objeto, tá? É o que vocês tiverem aí em casa, tá bom? Então, agora é com vocês aí em casa, divirtam-se, postem fotos ou vídeos lá no grupo da sala, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima! Música! 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 O que é isso?